E aí pessoal beleza cadu game na área trazendo a continuidade do nosso detonado de Bioshock Bioshock Bora achar a Elisabeth E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu acho que mesmo em uma área restricada, eles precisam precisar de alguém para limpar os bairros. Os políticos e ciências não se preocupam com o que eles dizem por mim, porque eu sou um garoto de cor branco. Mas eu posso dizer que eles estão se preocupados por eles, por que eles estão escutados por eles, eles estão escutados por eles. Eles têm que falar sobre a tale, e eles não sabem se ligar ou correr. Anecadam-se o dinheiro. O dinheiro da China na área angera. Temos que buscar os dois ataques, mas não conseguem sentido o dinheiro do que eles dizem. Vamos ver o dinheiro da China na área! Mesmo que o dinheiro das garras não tem nada, e, vamos ver o dinheiro da China na área! Não, é a China na área! Então, eu vou gravar a China na área. Vamos ver se acha alguma coisa Qualquer detalhe é muito importante Ah Eita. Eu lembro que tem um lugar secreto por aqui, não lembro não. Eita. Eles estão assistindo ela. O que é isso? O que é que eles estão fazendo com ela? É uma coisa imaginar um futuro de uma pessoa, e outra para ver. Eu vejo as árvores de fogo que prepararão para o vencedor do Senhor. Mas Elisabeth vai ser os árvores, não eu. Eu vou descer antes que o trabalho seja feito. Mas ela vai tomar meu mantel. O Senhor está me chamando de volta. Eu sinto o seu amor em todos os tumores. Porque eles são o tremendo que me leva para o seu station. E eu vou com alegria, sabendo que Elisabeth vai tomar meu lugar de terra. Mas o Espírito está vindo para levar meu lar. Eu não vou descer essa tremenda até que ela esteja segura de suas decepções. E aí E aí Vamos lá. É ela. Vamos lá. 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 Call the elevator! What? The hell is... Press the button! What is this? Am I watching me? All this time? Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Oh, my God! Oh, my God! We have to keep moving. He's tearing the building apart. Be careful, Elizabeth. How do you know my name? Not now. Hurry! There's a door up here! Out of the way. Let me... Which way? Up! No! 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 Ah! Ah! Aaaagh! Oh, shit. Ah! 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 Oh, shit. Ah! Mr. De Wins! Mr. De Wins! Na verdade, a missão dele é vir buscar ela pra entregar ela. Ele mente pra ela, falando que vai levar ela pra Paris. Anna! Anna! É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Galera que curtiu, aí, dê o seu like, favorite os vídeos, se inscreva no canal. Agradecendo aí por assistir. Até o próximo vídeo. Fui!